Nesta quarta-feira aconteceu a sessão solene em alusão ao dia da imprensa, que foi dia 1º, mas aconteceu o evento hoje. Durante o evento, muitos jornalistas locais foram homenageados. O evento que reuniu várias figuras do jornalismo local foi um momento de celebração e reconhecimento do trabalho desses profissionais. A iniciativa da homenagem foi um projeto partido do ex-vereador Nonato Dourado, que também é jornalista e radialista. Ele destacou a importância do projeto, pela qual reconhece o esforço e a responsabilidade da imprensa na construção de uma sociedade mais informada e democrática. O projeto de homenagear os companheiros da imprensa, ele iniciou quando eu estava como vereador nesta Casa de Leis. Como eu disse ainda há pouco na tribuna, muitos setores da sociedade eram homenageados. E a imprensa, que tem esse papel fundamental de levar a informação desses setores que eram homenageados, ela tinha ficado no esquecimento. Então nós idealizamos, elaboramos o projeto. A Câmara, através dos meus pares naquela época, aprovou por unanimidade. E tem uns seis anos, mais ou menos, que todo mês de junho, em sessão solene, os companheiros da imprensa são homenageados com esse título de honra homenagem. Outro momento de destaque na sessão solene foi a homenagem à apresentadora da TV Vitória, a Urrana, pela qual foi indicada pelo vereador Frank do Jardim União, que em seu momento de fala destacou a importância dessa homenagem e as razões de sua escolha, enfatizando a importância do trabalho da Urrana para a comunidade. A imprensa é fundamental para a nossa democracia, principalmente quando ela é imparcial. E hoje, certamente, quem está recebendo essas homenagens aqui são os profissionais da imprensa que se destacaram. E esta é a maneira que a gente aproveitou para homenagear esses profissionais que realmente se destacaram na nossa imprensa local. E a Urrana, sem dúvida, é merecedora. E nós aproveitamos para homenageá-lo da melhor forma possível, como destaque da imprensa local. Os jornalistas presentes também expressaram sua alegria e gratidão pela homenagem. Para muitos, o reconhecimento foi a confirmação do impacto positivo de seu trabalho. Olha, muito honrada, não esperava, quero agradecer, né, peramente a Deus, depois ao Frank, do Jardim Undião, por essa indicação. E é um reconhecimento, né, da imprensa, que leva sempre à verdade para quem está aí do outro lado. A gente fica feliz, né, porque são muitos anos de profissão, de trabalho, árduo, difícil. Está todo dia na televisão, levando a informação. A informação requer uma série de esforços, entre eles a conferência da notícia, na fonte, a responsabilidade de você formar opiniões. É realmente fantástico, é um mundo maravilhoso. E no dia de hoje, para nós, é um prazer muito grande, né, estarmos aqui recebendo uma homenagem com os outros companheiros no Dia Nacional da Imprensa. É importante porque é a coroação de um trabalho que a gente exerce todos os dias nas ruas, né, a gente dá muito suor para levar a informação até a casa dos telespectadores, até os nossos leitores. E isso precisa ser em algum momento reconhecido. Eu fui indicada pela vereadora Vanda Américo, chegou para mim como uma grande honra e também como a coroação de um trabalho que a gente vem realizando aí há mais de 12 anos em Marabá. E que acaba sendo muito agraciado, muito gratificante que a gente esteja aqui hoje recebendo essa homenagem. A sessão solene foi uma celebração da liberdade de imprensa e do papel vital que os jornalistas desempenham na sociedade. O evento reafirmou o compromisso com a verdade e a importância de um jornalismo ético e responsável.